E aí pessoal, o Canal Games aqui trazendo vocês mais um vídeo, né? Hoje é o vídeozinho da Ultra Premier, um time sensacional do João Vitor da Copa Elipse e muitos de vocês obviamente conhecem os melhores jogadores brasileiros da atualidade, algumas temporadas inclusive, e ele me mandou partidas do time que ele pegou top 3 mundial. Top 3, gente, não é tipo, ai, tá no top 500 lá, dá aquela mergulhadinha de golfinho, sabe? Subiu, desceu, pá, não, top 3, tem que ser zica, tem que ser zica. E o time que a gente vai mostrar hoje que de repente esse time ainda dá tempo aí de encaixar pra vocês hoje e amanhã, que são os últimos dias aí de Ultra Premier, e amanhã a gente já vai trazer conteúdo aí da Copinha que vai rolar a partir de quinta-feira às 18 horas, então vocês têm até às 18, né? Agora que eles estão em horário de verão é até às 18 que viram as ligas, então fiquem atentos a essa mudança de horário, me atrapalhei quando veio a Premiere e enfim, se vocês quiserem acompanhar tudo isso, vocês já sabem, curte o vídeo, se inscreve no canal, tem vários aí de vocês que assistem e não são inscritos, por quê? Por quê, meu Deus? E obviamente, comenta aí embaixo o que vocês acharam do time do João Vitor e claro, vocês podem mandar pros amiguinhos. Eu nunca sei se é João Vitor ou se é João Victor, eu sei que se escreve João Vitor, né? Mas não sei se a pronúncia é João Vitor ou não, mas enfim, vou achar João Vitor, se ele não gostar, paciência, né? Então, timezinho, Jellicent, né? Jellicent sempre muito forte, qualquer Ultra, na real, foi forte na Ultra Climática, foi forte na Ultra Halloween, forte aí na Ultra Aberta, forte nas Ultra Premier da vida, né? Essa mais, porque vai até o 50, né? O do 40 é um pouco mais complicado de usar, mas enfim, é um Pokémon sempre forte e o que eu gosto desse time é este Pokémon, Roserade. Roserade é um Pokémon muito pouco valorizado dentro da Ultra Premier, principalmente da Ultra Premier 50 e é um Pokémon sensacional, tem acesso a rápidos muito bons, né? O projétil aí de sementes, tem aí o golpe envenenado, que eu acho que é o melhor golpe atualmente no meta, tanto que o João Vitor aí tá rodando com o golpe envenenado. E aí tem o Esfera Climática, que é um golpe legado, tudo bem, mas é um bom golpe e Tempestade de Folhas, que é sensacional, fora outros acessos que ela tem a outros golpes, ela é um Pokémon que pode, inclusive, surpreender. E junto, o Drapion, o sombroso Drapion, que é muito, muito legal, muito forte. A minha dúvida é, como é que o João Vitor lida com Scraft e Obstagum? Que eu imagino com esses dois Pokémon complicados pra esse time, se vierem no lead, né? Se vierem atrás, tranquilo, Roserade leva com uma certa facilidade. Então, vamos ver aí qual é que são as plays, inclusive, contra uma Nido, né? Com Obstagum e Scraft, que é um time que tem uma galera rodando. Vamos ver se o João Vitor enfrentou isso ou se ele mandou vídeo, né? Pode ser que, simplesmente, ele não esteja enfrentando. Isso é importante, né? Análise de meta, gente. Análise de meta. Então, vamos ver aí Nidoqueen na Jelly. Já começamos com uma coisa interessante, tá? Puxou o Valren, né? Valren que não sumiu do meta. Gostei, vai beitar. Arriscado? Arriscado, né? Tem uns Valren aí que não shieldaria. Desse aí shieldou. Gostei, já vai shieldar aí o Terremoto, eu imagino, né? É muito bom. Já gastou um chute pra cada. Imagino que ele vai dar um Bola Sombria e depois ele deve ir pro Drapion. Com o Walren debuffado, o Drapion deve lidar muito tranquilamente com isso aí. Vamos ver se ele vai tentar... Acho que ele vai absorver o dano, né? Até porque no Walren é melhor absorver esse dano. Quer dizer, no Jelly é melhor absorver esse dano. E aí ele pode ir até ir pro Drapion ou ele vai... Não, tá. Gostei também. Gostei. E ó, plays diferentes. Resultados podem até ser os mesmos, mas vamos ver. Ele preferiu manter porque ele pode dar o safe, né? Puxar qualquer coisa. Aí, ó. Vai direto pra Roserade? Loucura, loucura total. Eu teria ido pro Drapion, né? Mas vamos ver o que ele... Acho que ele não quis deixar o Scraft começar a bufar, né? Então peitou a Nidokuin. Muito bom. Não deve shieldar, né? Presa Venenosa não vai matar. Shieldou, ok? Não imaginei que ele fosse shieldar o Presa Venenosa. Mas ok. Interessante a play. E imagino que agora ele vai tomar mais um daninho, né? E vai soltar aí o Tempestade Foz. Deixar o mínimo possível de farm pra este Scraft, né? Aí, ó. Perfeito. Caso matasse, né? Não matou. Ok. Mas a Nidokuin vai chegar no golpe. Perfeita a leitura do João. Vai soltar aí o Jato de Bolhas. Imagino que no Scraft... Vamos ver se ele vai dar o Bola Summinar. Ele vai dar um Jato de Bolhas. E imagino que talvez ele ainda vá tentar dar outro golpe. Vamos ver se ele vai forçar o Scraft. Ótimo. Muito bom. Ele dá dois Jatos de Bolha. E o que acontece aqui? O Scraft precisa se buffar pra aumentar o dano. Mas precisava dar o jogo sujo pra matar a Jelly. Isso facilita muito. Eu teria ficado, né? Teria esperado ele gastar energia. Porque como ele tá preso, não tem como ele trocar. Não tem outro bicho pra ele trocar. Forçaria ele a dar o jogo sujo na Jelly. E aí tava bem tranquilo, né? Com o Draco. Quer dizer... Já tava tranquilo de qualquer jeito, né? Mas... Safe dos Safersons. Ganhando aí do pseudo... É o pseudo duplo Dark porque o Walrein não é Dark, né? Mas serve a mesma função, né? Que é basicamente... Soltar o Walrein pra puxar o lutador. E a Nidokuin vai farmando. E aí com isso... Deixar o Scraft livre do lutador. Mais uma Nido! Olha só, hein? Quem diria, né? Parece até que a galera só sabe jogar essa porra. Com este Pokémon, né? Enfim, gostei. Vai baitar a Nidokuin. Não é 100% riscado porque ele precisa dar esse golpe depois na própria Nidokuin, né? Ele precisa dar um jato de bolhas e uma bola sombria. Então não é um bait ruim, né? E agora ele debufa a Mandibus, que é muito bom. Aí ele pode trazer o Drape. O Drape já ganha da Mandibus de rosnado. Debufado, então. É muito bom. Isso é legal porque força o adversário a talvez voltar com a Nidokuin eventualmente, né? Então ele pode jogar bem aqui e juntar sempre a energia. Pra daí essa Nidokuin, quando voltar, ainda ser recepcionada por um Drape. Um lotado de energia, né? Forçar aquela Nidokuin a gastar energia é importantíssimo. A Uta tem muito disso, né? Principalmente o Trape.mer que tem os Pokémons mais tanquidos. O pessoal vai fazer muito essas jogadas de troca, né? Troca-troca, como a gente gosta de dizer. Pra preservar o Pokémon com energia e tentar se livrar de alguma coisa. Então aí tá muito bom pro nosso querido Zonzitor, né? Vai juntar bastante energia. Obviamente que a Mandibus viva ainda complica um pouco. Eu talvez tivesse sido dado lá na Nidokuin, né? Mas esse sou eu. Não sei, deu o Underzinho, que ele quer sair farmado. Porque ele vai precisar desse dano da Jelly pra se livrar da Mandibus, né? Ele tá numa situação bem complicada por causa da Mandibus. Vamos ver, vamos ver. Vai dar o Bola Sombria, ok. Interessante. Acho que ele só quer dar o dano bruto. Ah, já matava. Então tá safe. E aí um Politoad. Agora o jogo ficou bem mais interessante. Vai beitar, né? Bem tiro safado. Mas é porque aí é aquela coisa. Se não shieldar, beleza. Tem esse Politoad que tá 100% aí debufado. Terificado, forçado o Politoad a gastar energia. Bom shield. Imaginou que não teria bait. E agora ele pode ir só basicamente no rápido, né? Eu terificado mais porque debufaria mais, né? Eu quero ir só debufando mesmo. Foda-se esse Politoad. E agora dá pra ir direto pro Serra Aclimática. O Demota não deve matar depois do debuff. Mesmo sendo sombroso, né? Ah, perfeito. Ele vai precisar dar o Esfera Aclimática pra matar essa Rose Rage. E ele ainda precisa se livrar dessa Jelly, né? Olha só. E olha o rápido da Rose Rage comendo a vida do Politoad. Então, ó. Ele já se livrando logo. Sabendo que vai chegar logo o Esfera Aclimática. E aí finaliza. Jovitor fazendo plays bem seguras, né? Bem tranquilas aí pra ganhar as partidas. São só formas diferentes de ganhar a mesma partida, né? Estilix, obviamente, é problemático, né? Estilix, em teoria, ganha aí da Jelly. E Estilix ganha também aí dos Pokémon de trás em geral, né? Resiste ao rápido da Rose Rage. Obviamente não vai resistir aos carregados, mas... Com ele ter acesso aí aos caninos psíquicos, ele vai quebrar essa Rose Rage um pouco, né? E como o rápido dele é muito forte, ele tanca muito bem os carregados do Drapion. Força muito o Jovitor a ter que sacrificar a Jelly em cima do Estilix. Um bom shield. Caraca, ele tá rodando de terremoto mesmo. Loucura, né? Estilix aí em geral não estavam rodando de terremoto, mas esse aí tá rodando de terremoto. Interessante. Vamos ver o que ele tem atrás, né? Vai dar outro caninos psíquicos, né? Mas aí tá bem tranquilo, o Jovitor já tá bem satisfeito. Vai se levar desses Estilix ou vai ter a vantagem de Shields. E a Rose Rage com vantagem de Shields é muito forte. E olha só, que delícia, hein? Puxou o Heracross e puxou... Que tirou o Heracross, no caso, do Drapion, né? E aquele outro Pokémon lá que eu esqueci já quem que é. Vai sofrer pro nosso querido Drapion. Então estamos na situação muito boa. Muito boa, né? Garantir o lead foi muito importante. E agora ele pode ir direto, porque tem uma capacidade de flores. Não tem porque beitar. Ele ainda tem um Drapion que deve ir bem aqui. E ainda tem o Agile que também vai fazer um estrago aí nesse Blastoise. Delícia, hein? Que delícia. Ainda conseguiu soltar mais um carregado. Ah, mas é só um daninho de nada. Pô, um daninho de nada faz diferença. Aqui, ó. Aqui ele vai tentar forçar o Blastoise. E ao debuffar, o Drapion dele vai ter uma boa condição de vitória aqui, né? O Blastoise vai manter... Ok, 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 ok. Vai se criando um clima terrível, hein? Vai se criando um clima terrível. Vamos ver, vamos ver. Um carregado não mata. Isso a gente sabe. A questão é se dois Hydro já matam nessa vida. Não, tá. O debuff então foi essencial. Ok, não entendi por que o João Vitor não deu insta. Ele não tem mais nenhum bicho vivo, tem? Ok, 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 ok. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Vai ser o suficiente? Vai, vai ser o suficiente. Safe do safe. Mandou bem o João Vitor. Vamos ver, ó. Nossa, aquele de ruim, hein? Olha o legal que os três Pokémons brigam com esses Cavalier. E essa pessoa aí ignora a existência de lutadores, né? Mas gostei, né? Jellicent baita o primeiro. A maior parte dos Jellicents não baitam esse primeiro. Principalmente no Switch. Por isso que a galera costuma shieldar. É aquela coisa. João Vitor é aquele um de cem que beita. Então a play dele tá sendo uma leitura boa do que que tá rolando. Ele devia ter... À medida que for subindo pro time, a galera devia estar shieldando. Então ele, pô, eu vou começar a beitar. Se pra mim, 99 shieldar e um só não shieldar, é mais vantajoso a galera que shielda, né? É uma vantagem gigantesca. E agora aquela play, né? Onde ele tá na situação... Ele tá na situação muito tranquila. Essa é mais tranquila ainda do que aquele outro lead de Niddle Queen. Porque ele basicamente tem a Roserade que briga tranquilamente com o Skava, né? Aí, ó. Voltou de Skava e já vai pro Roserade. Perfeito. Se o cara voltou de Skava é porque ele tem alguma outra coisa que não quer ver essa Jellicent. Então ele já mete a Roserade. Olha isso. Nossa senhora, eu shieldava. Nossa, eu shieldava pra caralho. Ter três Pokémons. Um com energia e dois full vida é muito melhor. Que aí, Muckzinho? Por que a pessoa não voltou de Muck, né? Nessa Jellicent. Só por causa de um daninho? Não sei. Arriscado, arriscado. Aí, perfeito, né? Vai pro Tempestade Folha. Por mais que seja resistido, gente. Vocês vão ver o resistido. Olha ali, ó. Meia vida. E aí já snipe a perfeito. Olha ali, ó. Cara, essa partida ele nem deixou o cara respirar. E assim tem que ser, gente. Assim tem que ser. Não dá pra deixar o cara respirar às vezes. Às vezes jogar dessa forma mais ofensiva é melhor. E vamos ver aí, ó. Ele tinha no print. Resgatando. Eu nem vi que tinha isso aí no meio. Porque eu potei as partidas meio aleatórias, tá, gente? Não tá na ordem específica. Então aí ele pegando 3.601, tá? Tá aleatório, tá, gente? Não julguem se tiver umas partidas aí no meio que faziam parte do outro set. Mas a pontuação final tá lá no último set, tá? Isso aí eu pidei. Isso aí eu pidei. Vamos ver aí agora. Meteu ali o baitzão, né? Ó, esse somperch não shieldou. Interessante. Ok, João Vitor vai shieldar. Vamos ver. Foi direto pra aqui. Geralmente os somperch são direto, né? Por aqui. Até porque precisa... Principalmente um somperch normal, né? O somperch normal precisa desse dano daqui. O que eu gostei foi pro Bola Sombria. E agora é só uma questão de tomar um golpe. Ele pode ir direto o jato de bolhas. Vai resistir bem aí o terremoto. Eu gostei também, né? Shieldou o primeiro pra não correr o risco de shieldar um bait depois. Claro, shieldou certo, né? Se o somperch é meio malandro. Cara, eu gostei. Interessante que sempre o safe dele é a Roserade, não é o Drapion. Pra mim era o Drapion safe. Mas deve ter uma lógica por trás de quais safes em quais momentos, né? Ele deve ter uma lógica boa assim por trás. Vamos ver. Shieldou certo. Melhor ainda. E agora puxou o All Rain. Vai meter o Espéria Clástica nas CMPs, né? Nas CMPs. O adversário claramente sabendo contar, né? Mas aí acho que tá bem de boas. Volta de Jellies. Mete já o Bola Sombra. E acho que ali o safe do Roserade é simplesmente porque como é um Trevenant, o Drapion é melhor, né? Quanto o Trevenant. Então aí obviamente faz mais sentido. Então aqui ele força o Oren a dar aí, no caso, o terremoto. E agora é só voltar com o Drapion. O Drapion chega antes de uma chegada. É só ele cuidar pra não dar no Pokémon errado, né? Tem isso aí. E ele ainda tanca um terremoto, né? Diga-se de passagem. Ele só não pode dar no Pokémon errado. Se bem que ele poderia porque como é um Trevenant, ele precisa se levar do Trevenant também. Não seria tão ruim acertar o golpe no Trevenant. Até porque eu acho que não mata, né? Vamos ver aí. Eu acho que não mata ainda. Então ele teria farmado de volta o carregado. Não, tá. Ou talvez ele naquela vida antes de dar todos os ratos pra dar outro crunch teria, né? Lead. Nossa, isso é ruim. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Isso aí briga com o time inteiro. Até com a Roserade. Mas tô gostando. Vai direto, bola sombria. Acho que ele... É que não deve ser tão comum o Persever, né? Então é aquela coisa tipo... O que eu vou fazer? Caralho, o maluco chamou, hein? Vamos ver se o João Vitor vai deixar também. Ok. Vai pro jato de bolhas. Ele sabe aqui que se ele der o jato de bolhas, ele farma o resto. Se o seu adversário não chudar, né? É pra farmar, né? Caralho, mano. Que bichinho dos inferno. Mano, o bicho levou um shield e o Pokémon inteiro. Agora tá. Farm legal no Drapion. Vamos ver. Blastoise. Foi pra Roserade. Puxou um gairo dos caralho. E vai direto. É vida louca aqui. Foda-se. E o cara não chudou, mano. Boa. E vai de novo. Vida louca. Mas o cara não chudava ser muito louco. Nossa. Eu tinha peitado. Nossa, o cara vai... Daí... Nossa. Bizarro, né? Eu teria farmado inteiro. Aí ele não quer arriscar pro Maint of the Raid de sair e complicar a vida dele, né? Então, shield bom aí, mas isso aqui tá difícil. Tá complicado. Aquele lead ali complicou pra caramba pro João Vitor. Nossa, vai ser no limite, hein? Vai ser muito no limite. Ele ainda tanca um Hydro. Se o cara chegar no pesadão, aí não tanca, né? Se for o Skull Bashersons. Nossa, não. Aí o adversário... Talvez ele não chegasse em dois Hydros, né? É que o adversário tinha que ter... Depois de shieldar na Rosa Rage, tinha que ter farmado inteiro pra ter qualquer chance nessa partida. Mas, né? Méritos de novo aí do João Vitor. Lead bom, né? Lead bom. Vai beitar. Vamos ver. Será que esse é o All Rank que não shielda? Caralho, é o 1 de 100 que eu falei, gente. É o 1 de 100 que eu falei. Mas acho que a gente não vê. O João Vitor, ele tá tranquilo de dar esse bait. Porque ele... Ao debufar, ele garante que o segundo EQ vai tirar quase nada. Aí o All Rank tem que dar 3 EQs. Então, pra ele tá bem tranquilo nesse sentido. O que eu não gosto é que, obviamente, se o cara não shielda, o João Vitor fica numa situação um pouco desvantajosa, né? Nesse sentido. Vamos ver. Vamos ver se ele vai fazer aquela play do Andersinho pra pegar mais na Genal. Ele quer se livrar logo do All Rank. E já tá trocando direto. Nossa. Aí eu discordo do Switch pra Rosa Rage. Mas, como eu falei, não é o fim do mundo, né? É que, de novo, né? O Drapion vem melhor nessa situação do que a própria Rosa Rage pra depois lidar com a Jelly. Imagino que aqui agora... Gostei. Veio de Drapion porque ele tanca tudo. Mantém a Jelly como sacrifício, né? E aqui não tem problema se o adversário tentar pegar o gol, porque não é uma Jelly. A Jelly não vai querer tomar isso mastigada. E ele deve shieldar. Aí, perfeito. Vai pra Jelly. Tá sem shield. Nossa, uma Jelly de bolha. Aí facilita ainda mais a vida do João Vitor. Porque ele força 100% a Jelly a ter que dar o Bola Sombria. E agora o Drapion que tirou o debuff. Nossa, ele shieldu ainda certo. Esse aí tá brabo. E aí pega um pouquinho mais de energia. E o adversário aqui, olha ali, malandro ainda, né? Malandro o João Vitor ali no final, que é pra CMP que ele sabia que ganhava com a Jelly cebosa dele. Não, digo, a Jelly maravilhosa dele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Niddle Queen beitou. Melhor ainda do que aquela outra vez, né? Que a Niddle Queen chamou e depois trocou. O que significa que ele guarda a energia dessa vez. E olha só. Mandibuzona. Feito. Feito carreto. Perfeito. E aquela coisa, né? A Mandibuz pegou um gol porque ele ia dar de qualquer jeito. Ele ia debuffar de qualquer jeito pra garantir esse switch. Ele não precisa ter energia sobrando pra jogar contra a Niddle Queen. E aí ele troca Insta porque assim os relógios não ficam desincronizados. Caso a pessoa faça aquela play que a gente já conversou, né? De basicamente voltar com a Niddle Queen. Então vamos ver, ó. O João Vitor não vai shootar, obviamente. Deve pegar... Nossa, o cara foi pro Politoidsons. Ah, e eu não esperava. Aí mete o crush. E aí, nossa, essa partida aí acabou pra caralho. Ok. Vamos ver se o adversário tá ligado. Tá ligado, que é uma esfera climática. E agora o João Vitor, vamos ver se a gente finalmente vai ver o dano... Não. O adversário só beitou. Que decep... Oh, decepcionante. Eu achei, porra, ele vai dar ali finalmente o terremoto. Não. Deu dois esferas. Que com certeza fez diferença aí. E agora entrou a Niddle Queen. Eu teria dado a esfera só pra dar o dano. Porque, enfim... Mas forçou também a gastar energia. Essa partida tá bem, bem tranquila pro João Vitor. Acho que a moral é nem shootar. É, acho que a play era nem shootar, na real. Não mata, né? Ia tirar meia vida no máximo. Vale mais a pena se for shootar bait, shootar mais pra frente. Porque se tu shoota bait antes... Tu já começa a ficar debufado e complicar a partida. Claro, tinha troca. Ele já devia estar com isso em mente aí pra fazer. Mas tá bem tranquilo, né? E essa Niddle agora tem que dar o poder da terra. Né? Porque isso aí não mata. E mesmo... Eu ia dizer mesmo que ela pegue. Tava tranquilo. Mas a questão é que tá bem safe pro João Vitor. É só ele farmar inteiro aí. Tá com a contagem em dia, vamos ver. Com a contagem em dia. É só ele farmar aí e dar dois jatos de bolha na Mandy. Obviamente não dá. A gente sabia que a Mandy tinha saído com energia. Mas ela não saiu com energia o suficiente pra ameaçar o João Vitor nesse nível. Já tinha o de bolhas. Vamos ver. Ainda passou um rápido ali desnecessário. Nossa. Só pra matar. É só pela covardia, né João Vitor? É só pela covardia. Não, mas tá certo. Tá certo. Tem que mostrar quem que manda nessa porra. Nossa. Orra. Lide ruim, hein? Nem tem resposta pra isso, né? É ali, ó. Mete ali o debuff. É assim, garante que o Drapion vai garantir o switch. Tirou o Drapion do Machamp. Pediga ser de passagem e vai poder sair com a energia sobrando. Então assim ele faz com que, no caso, a Roseridge fique bem mais livre. O problema, o problema é se esse time for o famoso time de Machamp, Snorlax e Muckzão, né? Pode ser Muck, pode ser Drapion, pode ser um Dunk, enfim. Às vezes é esse time. Então o João Vitor pode querer fazer uma play de tentar preservar esse Drapion. Eu gostei que ele pegou bastante energia antes de dar o carregado dele. Pra deixar menos vida pro Machamp. E, obviamente, poder talvez até chegar no carregado como ele chegou, né? Vai chegar no mais chegada, mas já tá ótimo. Mesmo resistido, dá um bom dano, né? Vamos ver o que esse Machamp vai fazer. Ele foi pro... Foi pro revid? Ok. Deslize. Nossa. Ah, muito bom. Tá muito bom. Full debuffs. Acho que dá dois debuffs e vai pra... Pra... Pra Roserage, né? Acho que é a play aqui. Dá dois debuffs e vai pro Roserage. Ah, eu não preciso, né? Por que ele vai fazer... Olha a merda que eu tô falando. A Roserage vai ficar melhor no Machamp. O Machamp já tá na merda... Pô, isso. Foda-se. Eu teria ficado. Depois que eu parei de pensar, a Roserage é melhor no Machamp. Mas, ao mesmo tempo aí, né? Vai tancar de boa o terremoto. Não tem tanto problema pegar no Machamp. Nossa. Ai, que delícia. Oh, tá muito safe esse partido. Não parece, né? Porque o cara tem dois shields. Mas tá muito safe. Agora é só ir direto à esfera climática. O cara vai ter que dar um deslize de pedra ainda na Roserage. Tem que dar o terremoto no... Na Jelly. Vamos ver o que o João Vitor... É, eu acho que é interessante mesmo que ele dá aí a esfera climática. Ele não é farmado, né? Diga-se de passagem. Não parece estar sendo farmado. Talvez seja... Nossa. Fiquei na dúvida, hein? E agora o Bola Sombria pra finalizar que ele guardou energia. Ah. Ou vai pro jato, né? Que ódio que eu jatou dessa Jelly. Perfeito. Aí foi pro Bola Sombria. John Vitor. John Vitor. Johnny Vitor. Safe, né? Que a gente fala. O coração quase saiu da boca aqui. Desnecessário, né? Mas tudo bem. Vamos ver qual é que é o play dele com o Jelly no Jelly. Beiteiro safado. É, um beiteiro safadíssimo esse John Vitor. Pagou pelo beite, hein? Mas vai chamar, né? Ele sabe agora que tá bem tranquilo. O adversário deve ir direto pro Bola Sombria na próxima. Ok. Meteu-lhe Bola Sombria. E agora vai fazer o catch? Ou tá de boas? Tá de boas. Cara, o que ele deve fazer aqui? Será que ele vem farmando? Acho que o Roseridge com energia aqui é bem forte, né? E se for a Nine... Tem uma... Às vezes a Nine de Charm atrás, tá? A Nidoqueen. Ou é capaz de ser... Capaz de ser Scraft, hein? Capaz de ser Scraftzão da massa. Vai tomar. Aí vai dar o Tempestade, quer ver? Ó aí, ó. Leitura. A Nido não vai shieldar, olha só. Pá, shieldou? Caralho, eu não esperava shield. E agora vem a parte complica, né? Nossa, chamou. Monstro. Monstro. Caralho, nesse Ren de pegar e chamar assim, vai tomar o segundo presa, né? Perfeito. Detalhe, tô chamando de monstro, eu nem sei, né? Pode ser que ele tenha contado e só não chegou no golpe, eu tô aqui. Caralho, mano, olha que loucura. Ok. Tá, vai ter que shieldar o presa, infelizmente. O cara vai deixar farmar. Nossa, era Nine. Mas eu gostei. Ele trocou, pra vocês perceberem. Ele não trocou porque ele fosse chegar num golpe, né, gente? Tem que deixar isso bem claro aqui, a leitura perfeita dele. O Drapion tinha tomado três Poison, né? Três... Presas Venenosas. Então ele não pode simplesmente ficar porque a Nine teria farmado ele e teria farmado a Roserate. Como ele tem um shield, ele pode tranquilamente trocar pra Roserate, dar o dano do rápido e vai conseguir chegar no carregado do Drapion, que ele não chegaria em outras circunstâncias. E agora... Nossa, perdeu a partida. Mas entenderam? A play fez sentido, né? Se ele tivesse gastido de um pouquinho antes, né, ele tava numa boa. E o pior que eu falei, né, é que podia ser a Nine. E acho que ficou meio claro que era a Nine no momento que ele trocou pro Drapion e não veio o Scraft, né? Então ali ele podia ter gasto, por mais que fosse ruim, shieldar a presa, né? Teria fita a diferença nessa partida. Vou shieldar os presas. Não o primeiro, mas o segundo e o terceiro. Perfeito, se livrou aí. E aí de novo a play de... Nossa. Gostei. Aí não tem por que usar o Tempestade. É duplamente, né? O triplamente resistido aí pelo Talonflame. Talonflame obviamente vai meter ele... Gostei. Gostei desse shield. Porque ele dá dois esferas ainda, eu acho. Vamos ver. Só que ele só pode dar mais um rápido. Vamos ver. Isso, perfeito. Olha a leitura. Só podia dar um rápido, porque se ele desse dois passava o dano do incinerar. Então deu um dano legal. Força aí o Talon a soltar o golpe, né? Vai ser o... O coiso esse. Aí perfeito. O Adiosar tirou o Talon gustado. E agora o Drapion fecha essa partida fácil, fácil, gente. Fácil, fácil. Aí, ó. Tem nem por que eu... É. Ele farmaria esse Talon antes do Talon chegar no gregado. Nossa, isso é difícil. Caralho! Não! O cara... O cara assim... Eu tenho que manter essa matchup. E aí trocou no impulso para o escavalier. Tá porra! Mais sorte que juiz, né? Caralho! Mas agora eu tô curioso como é que é essa matchup. Se a Rosewood pelo menos briga, né? O cara foi no... Foda-se! Vou tirar meu escava de cima da Jellicent! Tirou! Tirou também em condição de vitória. Vamos ver o que é o resto do time. Talvez ele tenha duas respostas à Jellia. Ele tá, tipo, tranquilão. Caralho! Olha o que que a Rosewood fez! Com o bagulho resistido! Nossa! Aí... 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 Não tem, né? Ficou cedo. E vai estudar o primeiro que ele sabe que o primeiro não é bait. É. Ele sabe que o primeiro não é bait. Era óbvio. Quer dizer, não é óbvio, né? O cara pode ainda baitar, mas... Se tá dois shields pra um, geralmente a Galana vai baitar, né? E o cara tá guardando todos os shields na... Na Mãe de Blues, né? Fica uma play inteligente. A Mãe de Blues com dois shields pra zero. Vai ser bem difícil pro João Vitor. Mas aí conseguiu esse shield. Vai dar agora o Bola Sombria, né? O Bola Sombra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que aí quase matou esse Polly. O menino voltou pra... Ah, mas a Mãe de Blues tá na merda também. Eu tinha esquecido que a Roseridge fez... Nossa, ainda guardou um aguinha, hein? Guardou um aguinha. Agora dá pra ir direto o Krunch, pai. Direto o Krunch, Krunch, Krunch. Tchau. Vamos lá. Tem que ter sempre energia, né? Perfeito. Eu ainda riscaria menos pra farmar mais, hein? Ok, não quis. Já deu direto o Krunch. Isso aí se debufar é muito bom. Ah, não. Ele mata com uma aguinha. Eu tô aqui viajando ainda. Nossa, que partida close. João Vitor. Precisa ser tão... Próximo, assim? Precisa dessa palhaçada toda? Não dá pra ser um bagulho mais simples, não? Tipo, ai, pô, ganha. Meio Pokémon vivo, um shield. Né? Olha, ó. Chegando a 3.619. Puta pontuação. E aí, só o último print aqui pra vocês, gente. Pra vocês verem onde é que ele chegou. Rank 3 do mundo. 3.644. Não temos aí, obviamente, partidas desse... Dos 3.611 pra isso. Mas imagina que ele deve ter feito, tipo, 4-1 e subido 30 pontos. É muito pouco ponto que se sobe nesse range. Parabéns aí de novo, João Vitor. Ou João Vitor. Ou foda-se. Vai ser Joãozinho, né? De novo, muito legal. E é legal que, tipo, ele chegou com um time... Que não é aqueles timezinhos padrãozinho, né? Pô, Roserage não é nem um pouco padrão. Ai, mas ele é meta. Adorei pra meta. Beleza. Mas Roserage não é padrão. Se alguém vier e quiser... Ai, nossa. Porque Roserage é meta. Bicho, se retire, ok? Se retire. Vamos respeitar aí o off meta aí do nosso querido Joãozinho. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se inscreve no canal. Obviamente, manda pro amiguinho, né? Isso é importante pra gente continuar crescendo ele canal. E, claro, deixa um comentário abaixo o que vocês acharam desse time. E parabenizando o Joãozinho também. Acho que é importante a gente valorizar os nossos talentos brasileiros. Galera, boa sorte no resto aí da Premiere. Um abraço pra vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.